pesa do consumidor e do contribuinte. E preocupado com essa audiência, nós havíamos pedido outro auditório lá, mas tinha uma reunião lá, já marcada anteriormente, e agora o auditório está desocupado. Eu queria sugerir aos senhores que nós fôssemos lá para o outro auditório, que tem melhores condições de instalação, de fala, onde todos podem ficar sentados, porque é uma audiência que mexe com milhões de pessoas que vão às casas lotéricas fazer o seu sonho da esperança, a sua fé, o seu pagamento de contas, pagamento de boletos, de uma série de coisas que são importantes. Então nós estamos falando de uma atividade que gera emprego, gera renda, paga imposto, de alto risco por parte dos lotéricos e de grande utilidade pública à população. Então daí o número de pessoas lá de fora sem lugar para sentar. Alguém tem alguma objeção que nós transferimos imediatamente agora? Eu vou abrir a sessão para que ela não caia, peço, e já suspendemos e subimos em seguida, em dez minutos nós começamos lá naquele auditório da porta. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos da Parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater a rescisão do contrário para as ações de serviço firmado pela Companhia Energética de Minas Gerais, SEMI, com a Caixa Federal e as Casas Lotérias para desmendar as contas de energia e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Eu peço a suspensão, suspendo a sessão por dez minutos para transferir a devida reunião ao auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, José Alencar. Suspendida. ...nas loterias. Um jeito de fazer um terceirizado. Não remunera os lotérios da forma que deveria ser remunerado. Não ajuda eles a ter a segurança que têm. Os lotérios que são assaltados... Tem que sair com o dinheiro de bairro no braço com a sua família. O Ocenir, que é uma grande liderança lá de Uberlândia, um homem sério, respeitado, que representa os lotérios de Uberlândia, já me conta dos assaltos, da violência contra familiares de lotérios. É uma atividade de alto risco, que não conta com a remuneração necessária por parte da Caixa, que resolveu fazer um puxadinho dos depósitos dela em cima de vocês e não remunera a altura. Fica aqui a minha observação. Há muitos anos eu penso isso e já falei isso em várias audiências da Câmara Municipal de Uberlândia. E aí o risco do assalto, o risco de um serviço que hoje se tornou de utilidade pública, porque estão nos bairros pobres, estão nos bairros que os bancos não querem abrir, estão nos bairros que não têm condição de receber isso, estão nas cidades que não têm movimento econômico e financeiro para agências bancárias, estão cobrindo uma lacuna do sistema bancário brasileiro e não são reconhecidos como tal. Estão sempre na penumbra, na dificuldade, acicatados pela Caixa Econômica Federal e não recebem a devida e justa remuneração. E agora a CEMIC está brigando por causa de centavos, subiu a conta 18% em cima do povo, subiu 30 e tantos por cento em cima da indústria e não quer passar migalhas de centavos para recompor o contrato com os lotéricos. A Caixa também tem que ver isso, tem que procurar uma saída que não venha arrebentar em cima dos mais fracos. A população que precisa pagar suas contas na agência lotérica e os lotéricos que estão aí prestando esse serviço para viver, gerando emprego e renda e contratam ali duas, três pessoas. É uma fonte de emprego muito importante hoje, os serviços. E nós vamos aqui ouvir todos e debater esse assunto, porque esta casa é do povo, essa casa é de vocês, lotérica, é da casa dos senhores deputados, que representam a população e vão falar da perda e da falta desse serviço tão importante por Minas Gerais. O deputado Antônio Carlos Arantes se faz aqui presente também, ao lado dos demais deputados que não estão aqui, o Antônio Carlos foi um que eu não citei. Então, nós vamos começar a fazer, eu já falei, o Ismari, o Ivaíra, a Ione, a Celise e o Antônio Carlos. Eu vou passar a palavra para o investigante do Sul de Minas, o deputado Dalmo, um homem incansável. Nós temos aqui um apelido carinhoso com ele, chamamos ele de Monsenhor, porque é um homem, é sempre firme nas suas posturas, no seu trabalho e na sua competência, ao lado dessa grande guerreira que é a dona Dalva, a sua esposa. O Dalmo realmente é um incansável batalhador por todos que ele representa aqui na Assembleia, ao lado de outros deputados valorosos, ele que requisitou essa audiência. Com a palavra o deputado Dalmo. Vai usar na tribuna toda a licença, o nosso primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente vai falar da tribuna. Senhor presidente, Felipe Etié, quero iniciar agradecendo a vossa excelência em recepcionar prontamente o nosso requerimento para esta audiência. no momento em que pudemos levar esse peito, a vossa excelência, a sua comissão, e manifestando a nossa preocupação, a angústia pelos acontecimentos, vossa excelência determinou imediatamente a designação desta data. Então, receba já em nosso nome a nossa gratidão. Eu quero saudar os caríssimos amigos que aqui se encontram, deputados atuantes também. Eu quero começar, inclusive, pelas mulheres, a Ione, a Celise, que estão aqui, o Ismar, o Ivair, o Antônio Carlos, e também o... quem mais chegou? O Isauro Calais, e também outros que aqui se encontram, agradecendo aí a participação. Quero agradecer também a todos os convidados que aqui se encontram, trazendo, com certeza, algum esclarecimento para este debate tão importante. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram de perto e de longe, há uma semana que estamos nos falando. Que bom, que bom esse reencontro. Já tive a oportunidade de estar com vocês aqui mesmo na Assembleia Legislativa para que pudéssemos, no nosso peito, ser também coroados de êxito na Câmara Federal. E revejo tantos vocês durante aquela caminhada que foi vitoriosa. E hoje também inaugurando um novo momento, inaugurando um novo debate aqui na Casa do Povo. Então, eu quero agradecer vocês que viajaram de madrugada, de manhã, para testemunhar, acima de tudo, o nosso reconhecimento e o nosso compromisso com toda a categoria dos lotéricos. Obrigado mesmo pela presença de todos. Eu quero também, no momento em que eu agradeço, meu coração fica feliz em revê-los, eu quero repudiar, de forma coerente e correta, a ausência dos antagonistas desse encontro. É uma vergonha, é um desrespeito de nós não termos aqui nem a CMIG, nem a Caixa Econômica. Mas eu não vou me calar não, presidente. Tão logo, tão logo, publicada a nossa audiência, pela própria TV, recebi dois emissários da CMIG para que pudéssemos retirar o requerimento dessa audiência, para que não tivéssemos a realização da audiência, para aguardar as negociações com a Caixa Econômica. Em nenhum momento, em nenhum momento pude aceitar tal proposta. Aliás, eu sou conciliador. Eu pude ouvir da CMIG que estávamos buscando a convergência, a solução desse problema angustiante a todos nós. Mas isto não foi compromissado pela CMIG. Somente queria mais tempo quando eu manifestei. Qual o tempo que vocês querem para trazer uma solução? Sem tempo, sem nem dia. Então, no mesmo momento que ela pede um prazo para não ter audiência, ela, inclusive, por trás, já estabelece, no dia 26 do próximo deste mês, o encerramento da atividade de cada um de vocês. Isto é uma incoerência. Como também junto à própria Caixa Econômica, onde pudermos manter um diálogo para que essa reunião, esta audiência, pudéssemos buscar efetivamente uma solução tão necessária e tão importante. Lamentavelmente, sem CMIG e sem Caixa Econômica. Mas aqui nós nos encontramos. Pela TV, para Minas Gerais todo, para o Brasil todo, tomar conhecimento do que acontece. Numa rescisão injusta, numa rescisão arbitrária, sem nenhum dos senhores, foi em nenhum momento, e nem em nenhuma hora, ouvido uma discussão com uma audiência pública. Foi feito de forma unilateral, já anunciando a própria CMIG, em vários municípios de Minas Gerais, onde, a partir do dia 26, os locais para pagamento da taxa de energia elétrica, num verdadeiro desrespeito, numa folha de serviço que cada um vem fazendo, no longo de 5, de 10, de 15 anos. Para isto, as nossas lotéricas serviram, pontuais, abrindo as suas portas, com segurança, aquele que vai pagar a sua conta. Com toda a exigência que CMIG fez, que a Caixa Econômica exigiu, vocês adequaram, deixaram, inclusive, buscar recursos, encaminhando recursos para a melhoria de cada lotérica, dando, assim, a segurança para todos aqueles que frequentam as nossas lotéricas. Mas não é isto só. Além do papel de lotérica, é o papel social que vocês têm. É o papel que vocês exercem em cada município, na prestação de serviço a todos aqueles que procuram, não somente para ter a sua participação na lotérica, mas também ter a sua atividade bancária para buscar, inclusive, o seu carnê, para pagar as suas contas, e também ter uma atividade social em favor de tantos municípios mineiros. Sabemos hoje, agora mesmo, um me falava quantos bancos estão fechados nos municípios. mas a lotérica, não. A lotérica, hoje, firme e forte, está prestando serviço aos nossos municípios e a toda a população mineira. Mas eu quero, mais uma vez, nesse momento dessa discussão tão importante como o deputado Felipe Etchier manifestou, a ausência desses dois protagonistas, nós vamos trazer aqui essa reflexão. Nós estamos aqui com representantes do Código Consumidor, nós vamos fazer com que dessa audiência possamos, se for o caso também, procurar os canais necessários para que seja revista esta arbitrariedade cometida com todos vocês. Agora há pouco eu me entrevistava com os lotéricos, o prejuízo dos lotéricos, e eu falava não tem prejuízo, o prejuízo aos municípios. Cada município está sendo prejudicado, porque nós temos quatro milhões de pagadores da CEMIG que utilizam as nossas lotéricas. Levantamento que fizemos, caro presidente, caros deputados, são quatro milhões no Estado de Minas Gerais que utilizam a lotérica. E agora somos despedidos de forma arbitrária, silenciosa, sorrateira, covarde, anunciando, inclusive, como vocês já viram, aonde vamos pagar as contas a partir do dia 26. Eles não tiveram a dignidade de chamar um a um para manifestar a partir de amanhã, a partir do dia 26, a papelaria vizinha da lotérica é que vai receber a conta. Absolutamente nada pudemos saber disto e nós vamos cobrar uma ação firme e forte. Então eu quero, nessas primeiras palavras, destacar o nosso compromisso com todos. Vejo aqui todos os deputados imbuídos nesse mesmo sentimento de todo o Estado de Minas Gerais. É uma questão social, é uma questão importante para buscarmos um encaminhamento. Então, presidente, eu quero agradecer, agradecer ao deputado Douglas Mello também, o deputado Arantes, todos aqueles que aqui se encontram em busca de uma solução. Se necessário for, nós vamos pelas últimas consequências. O que nós não podemos é deixar uma situação desta forma, arrepio da lei, arrepio da dignidade, do compromisso daqueles que sempre puderam trabalhar honestamente, como cada um dos senhores tem desempenhado a sua função em cada município, em cada lotérica, e em favor do nosso Estado. Tenho certeza que a luta não vai parar, não. Ela está continuando. E vamos sim. Nós vamos reivindicar duramente. Vamos buscar, através de Caixa Econômica, a inclusão do Ministério Público, o que necessário for para que possa ser restabelecido essa decisão arbitrária cometida contra Minas e contra os lotéricos. Com certeza, nós estaremos junto com vocês. Estamos juntos. Estou bem, meu senhor. Com a palavra, o deputado estadual, Elismar Prado. Boa tarde a todos e a todas, à mesa, aos nossos convidados, em especial aos lotéricos de todo o Estado que estão aqui presentes. Deixar aqui também a nossa solidariedade, o nosso respeito, o nosso apoio. Deixar aqui, presidente, um abraço também do deputado federal, Elton Prado, que está acompanhando há muito tempo a luta de vocês, não só nessa pauta fundamental desse momento, mas em outras também, que ele está atuante e participando aí, junto com os lotéricos no Brasil todo. E faço aqui também, aqui junto com o Dalmo, não é, Dalmo? Correto as suas palavras, parabéns. Total desrespeito, falta de transparência. Realmente, eles surpreenderam não só os lotéricos, como a sociedade geral, toda a população. Aí algumas prefeituras começaram a receber um comunicado, mas os principais atores que deveriam ser cientificados, comunicados à população em os lotéricos foram deixados de lado. Então, isso é um total desrespeito, desrespeito, por isso que esse processo é totalmente imoral, ilegal, injusto e cruel com todos vocês e com toda a população. que não houve nenhum processo de discussão, de consulta pública e nada. Apresentei, parabéns ao deputado Dalmo pelo requerimento, eu também apresentei o requerimento no mesmo sentido, solicitando aqui a audiência pública. O Dalmo protocolou primeiro, não é, Dalmo? Mas isso é indiferente, o importante é a nossa luta aqui, porque é uma ação coletiva acima de tudo. É uma questão de interesse público que vai muito além de qualquer disputa política, partidária ou ideológica. Aqui é o interesse público da população. Não quero deixar aqui o nosso apoio, vamos trabalhar no sentido de reverter essa situação, esse abuso, e lamento também aqui a ausência das duas partes que dizem que estão negociando esse processo. Deveriam estar aqui para dar explicações de como anda essa negociação, que é a CEMIG de um lado e, do outro lado, a Caixa Econômica. Lamentável, lamentável, a Caixa que opera todos os programas sociais do governo federal, que tem uma função social, ela não poderia simplesmente estar aí privilegiando só o interesse do capital, lucro, ou seja, ela tem uma função social, ela tem que prestar contas disso para a população e está ausente desse processo juntamente com a CEMIG. Então, a gente precisa resolver esse impasse, nós vamos fazer propostas no sentido de que possa prorrogar esse processo para que, no dia 26, não rompa esse contrato, para que mantenha até que o impasse seja resolvido, a negociação seja feita, para manter a segurança de vocês e da população em geral. Tem aqui um informe do deputado Elton Prado, que entrou também, deputado Dalmo, com o requerimento na Câmara dos Deputados, ele é membro da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara, para fazer também lá na Câmara Federal uma discussão que vai convidar todos os senhores para a gente reforçar, fortalecer esse movimento, buscar apoio dos lotéricos de todo o país e fazer essa discussão também na Câmara Federal, visando aí impedir esse abuso. Então, o deputado Elton Prado entrou com esse requerimento e também já está prontinha a ação do deputado Elton Prado junto ao Ministério Público para fazer justiça na lei para resolver essa questão, porque é uma questão de justiça, de direito. Então, o deputado Elton Prado comunicou aqui que já deixou pronta, já está ingressando com a ação na justiça com relação a essa questão. E outra coisa, dizer o seguinte, a Caixa nem se deu ao trabalho de comunicar aos lotéricos, que é um verdadeiro absurdo. Estou com um pequeno resumo aqui do estudo que a gente fez. Não há nem sequer no site da CEMIG uma comunicação que explique claramente que as casas lotéricas não receberão mais as contas. Segundo o comunicado da CEMIG, encaminhado às prefeituras, porque houve o encaminhamento desse ofício, o rompimento de contratos se dá por iniciativa da Caixa de Câmara Federal segundo a CEMIG, mas não está aqui para explicar e detalhar nada para ninguém. E será restrito às casas lotéricas. Ora, os lotéricos é que atendem com carinho e dignidade à população. Vocês é que têm todo o treinamento específico para fazer esse tipo de atendimento. Têm todo o know-how, toda a experiência, toda uma história. Imaginem só deixar isso na mão só das redes credenciadas e que não têm preparo para isso. Imaginem cidades que contam com a Casa Lotérica e que não têm outras agências, nem redes credenciadas, nem nada. Bairros nos grandes municípios. Enfim, sabemos que vocês prestam serviço de grande valor, de utilidade pública para a população e tratam a população com todo carinho, todo respeito. Por isso, vocês têm também o nosso respeito, carinho, admiração e o nosso apoio nessa luta. Então, eu quero aqui parabenizar a todos, dizer que vocês podem contar com todos os deputados, deputadas aqui que estão nessa mesa, deputado Elton Prado também, e nós vamos lutar no sentido de fazer justiça com vocês. Eu aqui elaborei alguns questionamentos, mas, infelizmente, nem Caixa, nem Semiga estão aqui presentes, que é lamentável, mas falo aqui bem rapidamente. uma das questões seria perguntar qual a diferença do valor entre o que a Semiga paga para o Bradesco e Itaú para receber o pagamento das contas de luz e o que a Caixa está pedindo para a renovação dos contratos. Outra coisa, qual o mecanismo ou a ação que a Semiga adotou para garantir que os novos agentes arrecadadores possuem treinamento específico para receber o pagamento e fazer a quitação das faturas? Outra questão seria como pode o consumidor ser comunicado em cima da hora, já falei sobre isso, de que não poderá mais pagar as suas contas nas casas lotéricas? Não foi respeitado nenhum prazo? Outro, a Semiga debateu o assunto em todos os municípios onde atua? A gente já sabe que não. Cinco, qual o volume de faturas da Semiga pagas atualmente nas casas lotéricas? Ou seja, tudo isso é muito grave, é lamentável, já foi dito aqui há pouco tempo, nós acompanhamos mais um injustiça contra o povo, foi esse aumento abusivo da conta de luz aqui em Minas Gerais, nós que já pagamos a conta mais cara do Brasil, cerca de 40% só de CMS, fazendo o cálculo por dentro, que o consumidor paga dobrado, paga o valor de CMS que está na conta e paga tudo que está embutido também de CMS, em serviços, produtos, mercadorias, enfim. O deputado Elton Prato foi o único deputado lá na ANEEL a fazer a defesa dos consumidores de todo o Estado de Minas Gerais, apresentando nossas contribuições, ações da Justiça, que a gente entende que, nesse momento de crise, que a população está sendo sacrificada, ela não pode pagar a conta dessa crise. Isso gera desemprego, dificuldade para toda a população, aumento do custo de vida, enfim, mais sacrifício em cima do povo trabalhador. Nós entramos com todos os procedimentos com relação à questão do aumento ilegal, cruel, abusivo da conta de energia em Minas Gerais. Então, quero parabenizar a luta do deputado Elton Prato e desejar a vocês uma boa luta. A gente espera que seja revertido esse processo, continuem firmes, mobilizados, porque vocês estão aqui legitimamente lutando pelo direito de vocês. E é uma luta justa, além de manter a dignidade e o trabalho de vocês, além disso, é uma questão de interesse público acima de tudo. Vocês prestam um serviço importante para toda a comunidade e, com certeza, terão apoio. Lamentavelmente, não informaram a população que ela precisa ser mobilizada também para apoiar vocês nessa luta. Então, contem conosco e dizer que a gente já está ingressando com a ação na justiça para que a gente possa também apresentar todos os nossos argumentos. A ação foi muito bem fundamentada para a gente tentar reverter esse processo. Mas, de maneira imediata, Dalma, a gente espera que eles possam prorrogar para que não seja interrompido esse processo no dia 26, para não trazer maiores prejuízos a todos vocês e à comunidade em geral. É isso que eu tinha por enquanto, gente. Contem conosco. Parabéns à luta dos lotéricos de Minas Gerais e de todo o Brasil. Obrigado. Quero agradecer ao deputado Alismar Prado e dizer que esta comissão fez também uma discussão calorosa com os entendidos da área sobre os reajustes da SEMIG provocados e dizer que realmente os reajustes são absurdos, embora autorizados pela medida provisória feita pela ex-presidente Dilma Rousseff dos últimos cinco anos, esses aumentos de 18% para o nosso consumidor e 38% para a indústria. Isso é uma lei que é aprovada pelos senhores deputados na Câmara Federal, mas primeiro uma medida provisória e natural da ex-presidente Dilma Rousseff que garante esse aumento legalmente que não vai ser derrubado na justiça de 18% contra o consumidor e 38% contra a indústria. para vocês verem como é que está a situação, como é que não se brinca com o preço de bens públicos como gasolina e energia de uma forma geral elétrica ou qualquer tipo de energia. Isso arrebenta um país, é um negócio tão complicado e tão sério que ninguém vive sem energia elétrica, ninguém anda sem energia, para o país, o povo morre de fome, não entrega, está aí os caminhoneiros e vivem sem energia elétrica. Isso não é coisa para político brincar em balanque, porque uma falta de energia não tem crescimento econômico, desemprega o povo, vocês já imaginam chegar e falar agora nós não temos energia elétrica, apagão, hoje não vai funcionar os hospitais das meia-dia às seis da tarde porque não tem energia, as indústrias vão parar, mas onde você já viu isso, Filipe? Na África do Sul, onde você já viu isso, Filipe? Em Angola, onde você já viu isso, Filipe? com a energia elétrica, é um negócio perigosíssimo, simplesmente detona a sociedade de tal forma, mas não é só energia elétrica, é energia com combustível fósforo, qualquer tipo de energia, nós somos uma sociedade consumista e tudo hoje é na base do consumo de energia. É algo grave, um aumento desse impacto na vida das pessoas desempregadas e do povo como um todo, então é algo que nós precisamos ter a maior racionalidade, calma, para que não venham pessoas a morrerem em mesa de cirurgia, para que não venha faltar alimentos, para que não venha ter um caos em qualquer sociedade que não é provida de meios energéticos para poder se sustentar no mundo moderno atual que vivemos, desde ligar um celular a fazer uma cirurgia. Então, na verdade, é algo muito importante. E aqui estamos hoje tratando desse assunto das lotéricas que nós queremos registrar, inclusive, aqui, agradecer e convidar para fazer parte da mesa. O vereador Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nos comunica que o incansável e batalhador e trabalhador, o vereador Juliano Lopes, primeiro secretário, é o representante legal dos senhores vereadores de Belo Horizonte, nesta reunião, que a Câmara da Capital se faça presente e participe da nossa mesa, terá também direito à palavra. Vamos ouvir agora aqueles, voltamos aos deputados já, já, vamos ouvir o presidente nacional das associações de lotéricos, o Isaías de Oliveira, que é a União Nacional das Loterias. Ouvi dele, que tem o direito de representar a categoria, nesse momento, o que está acontecendo sobre os lotéricos. Com a palavra, o senhor Isaías. pode falar da mesa ou da tribuna da forma que melhor desejar. Obrigado, presidente, apesar dos colegas aqui. Eu estou, realmente, nós pegamos, foi pego de surpresa, a classe da Técnica não esperava que isso acontecesse, nós estamos mais preocupados, presidente, é com aquele que mora no bairro, mora distante, pegar duas condições para pagar uma conta de luz agora. Então, a situação nossa é realmente difícil de entender. Eu estou sem palavras de falar o que, eu não esperava de acontecer isso, estou sem palavras para fazer. Eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Eu sou mais radical nessa parte, entendeu? Por mim, a classe lotérica, a partir de hoje, parava de receber a CEMIG. A partir de hoje, não recebia a CEMIG e ia ver o que acontecia. Então, seria um colapso total nos bancos. Eles não tinham condição de receber essas contas. Nós teríamos um, se terceirizarse para a farmácia, o que ia acontecer? Seria aumentar o número de assaltos, mortes, porque eles não têm estrutura nenhuma que a classe lotérica tem. Então, é isso que eu quero pedir. A minha sugestão é essa, que parasse de, a partir de agora, receber a CEMIG e ter decidido isso aí. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, presidente. Vou passar a palavra ao nobre colega, deputado Antônio Carlos Arantes, nessa alternância que vamos fazer aqui entre os deputados e os convidados. Eu vou ser bem rápido, porque precisamos ouvir... Esse grande deputado, trabalhador e brilhante também do Sul de Minas. Obrigado, amigo. Precisamos falar menos e ouvir mais vocês. Então, a não ser nosso presidente e o Dalmo, que é o autor, queria cumprimentar e cumprimentar todos os amigos. Eu queria só pedir uma parte para registrar a presença do ilustre vereador Laciel da cidade de Araporã, também presente, deputado Antônio Carlos, com o Biro Biro e o Chico, os três vereadores da cidade de Araporã, a cidade da divisa com o Estado, preocupados também com esse problema das lotéricas, não está recebendo aqui. Eu devolvo a palavra à vossa excelência e registro a palavra que é uma das princesinhas do triângulo, a cidade de Araporã, nesta audiência também. Obrigado, deputado Filipe Atchê. Cumprimentar todos os nobres parceiros, deputados, as lideranças, as autoridades da mesa, todos os lotéricos aqui, todos os interessados neste assunto. E vou ser bem rápido, mas eu fico... A gente viga o rádio aí nas viagens e CBN, Tete Aia, aí vem lá. Governo, propaganda mentirosa. Tanto é que agora até a justiça mandou tirar as propagandas dele, porque é tudo mentirosa. mas tem lá o... Aí encerra a propaganda, deputada Ione, você já viu um monte de vezes. É o governo do diálogo, do equilíbrio e do trabalho. Gente, não está fazendo nada. Não vejo uma obra, não vejo uma ação importante. Equilíbrio é um desgoverno total, totalmente desequilibrado. agora, diálogo, gente. Cadê o diálogo? Cadê o governo? Onde está o governo? Mas isso aqui não é só com vocês aqui hoje, não, sabe, gente? O governo não coloca a cara. Ele age e não aparece. Não tem diálogo em coisíssimo nenhum. Se tivesse diálogo, a primeira coisa que ele ia fazer era isso. Não tem sentido. É uma entidade tão importante, as lotéricas, é um espaço, assim, na cidade que marca, porque ali o povo precisa das lotéricas. E aí, eu já estou aqui já há 11 anos e cada hora é uma paulada em cima de vocês. Tem uma fase que era para fazer a visitação, acabar, o pessoal investiu, comprou, gastou dinheiro, de repente, estava todo mundo quase com a mão na frente e outra atrás. O governo petista, federal, querendo, devia ter os seus interesses maiores de pegar as lotéricas de vocês e passar para os interessados deles. Depois vem um monte de assalto que tem aí, a falta de segurança. Vocês trabalham, aí vai para a lotérica e não sabe se volta vivo. No mínimo, a grande parte já foi assaltada. Fala que na minha cidade pequenininha, Jacuí, no mínimo, umas 10 vezes. Tanto é que já mudou de dono, só num ano, dois, três anos, já mudou umas quatro vezes de dono. Por quê? Com a da insegurança. E aí, mas tem outras opções, tem bancos. Vai em Jacuí, minha cidade. Banco Brasil fechado, faz mais de ano. Já estourou aí três vezes no ano. O Correio, uma coisa. Vai em qualquer cidade de Minas Gerais. Mas a lotérica está lá. Mudou de dono, mas estava aberta. Estava recebendo a população. Então, eu não entendo, não consigo entender. E, como disse o deputado do Filipe Tchê, a Semig, gente, puxa vida, a Semig é nossa, é do povo. Cada hora é uma atitude. Eu falo que é o governo que mais faz gol contra. É só gol contra, pelo amor de Deus. E o povo paga a conta, mas, se Deus quiser, o povo vai continuar pagando a conta lá nas lotérias, que vocês contem conosco. Muito obrigado. Mas a conta boa, não é, gente? A conta certa. Vamos convidar o doutor Pedro Aurélio Baeta, assessor jurídico do PROCON da Assembleia Legislativa, representando aqui o doutor Marcelo Barbosa. Com a palavra e agradecendo o presidente de vossa excelência, doutor Pedro. Obrigado, deputado Dalmo. Obrigado pelo convite ao PROCON da Assembleia. Em nome do doutor Marcelo, faço esse agradecimento. A notícia também nos pegou de surpresa e é realmente séria. Os prestadores de serviço de cobrança de contas, eles têm uma atividade de interesse social coletivo. É uma atividade em que é essencial para que todo cidadão possa ser até entendido e possa fazer seus pagamentos, não só de CEMIG, como de COPASA, entre outras coisas que se pagam lá. Os bancos, as empresas, a CEMIG, elas só visam lucro, não se preocupam realmente com o cidadão. essa atitude deixa desguarnecida toda uma uma orla de consumidores que necessitam disso. Porque, na realidade, os bancos, hoje, eles só aceitam o pagamento de contas, principalmente CEMIG, daqueles clientes da sua própria agência. se você entra com uma conta para poder pagar em qualquer outro banco ou em qualquer outra agência, eles negam o atendimento. E, hoje, as casas lotéricas, elas se investiram um valor muito grande para poder estar rápidas para isso. Se eu não estou errado, precisou de colocar vidro à prova de bala e tudo. E, como o senhor falou, como é que pode dar a uma padaria, a um supermercado, a uma papelaria, condições de cobrança, sem que a segurança, tanto do proprietário quanto do cidadão que está ali fazendo o pagamento, seja garantida. No PROCON da Assembleia, a gente já está um pouco acostumado com o desmando, com essas coisas, até mesmo porque a CEMIG, ela é uma empresa sem concorrência. Se você não está gostando do atendimento da Caixa, você vai procurar o Banco do Brasil, você vai procurar o Bradesco, você vai procurar qualquer outro banco que te interessa, que possa atendê-lo naquilo que lhe é, aquilo que você vai em busca. Agora, a CEMIG, não. Se a CEMIG faltar a luz na sua casa, você tem que continuar com a CEMIG. Se ela desinstala o seu padrão, ela vai continuar com a CEMIG. Se ela te faz uma cobrança indevida, vai continuar com a CEMIG, porque você não tem outra opção. Então, ela manda, ela escolhe e ela manda. Então, essa relação CEMIG-Caixa fica a briga de dois gigantes e o consumidor, que é o maior interessado nisso tudo, fica desguarnecido. E envolvendo vocês, que estão oferecendo um serviço de ponto a ponto, quer dizer, em todas as localidades, até em municípios onde não há banco, agência nenhuma de banco, para fazer esse atendimento. Então, realmente, é um absurdo. É um absurdo que a gente constata e realmente tem que ter uma solução. Dr. Pino, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, considerando, Vossa Excelência, o conhecimento que tem da área do consumidor, eu, como advogado também, já estou estudando efetivamente essa questão de CEMIG-Caixa. eu vejo que os lotéricos estão praticamente com 5, com 10, com 15 anos intervenientes e prestadores de serviços. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse trazer aí alguma luz nesse sentido, no caráter jurídico, para que possamos também litigar essa questão. Eu pensei até uma interpelação judicial, particularmente falando, já, em nome de todos, junto à Caixa, e para, inclusive, direcionada à CEMIG, para que interrompa essa decisão do dia 26. Seria uma cautelar nesse sentido, para que possamos estabelecer as condições de permanência de todos. Eu queria ouvir Vossa Excelência para ver se poderemos contar também com o PROCON da Assembleia, possa nos ajudar nesse encaminhamento, porque nós estamos aí há 13 dias, efetivamente, conforme eu coloquei aqui, a própria CEMIG já está, inclusive, informando os locais para praticamente pagamentos, etc., que a gente está tudo armado, tal. Eu queria ouvir de Vossa Excelência se teríamos algum remédio judicial para isso. Obrigado. Deputado, na advocacia, a gente precisa de um tempo para poder estudar soluções. Então, seria assim. Eu já deixo a solicitação do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuído, o doutor Marcelo, a Vossa Excelência, para fazer um parecer para nós, para nós tomarmos providências jurídicas, se preciso for, baseado no conhecimento da nossa, juntamente com o corpo técnico, altamente qualificado de advogados da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuído. Fica a determinação desse presidente para que se proceda o estudo técnico no PROCON e também na assessoria, na consultoria técnica da Comissão para a providência cabida no sentido do questionamento do deputado Dalmibeiro. Ok. De qualquer forma, se o senhor fizer o encaminhamento, vai ser estudado pelo doutor Marcel, até mesmo em razão das atividades que exercem o PROCON da Assembleia, que é o atendimento do consumidor no litígio entre partes. Elaboração de parecer não está dentro das competências, do PROCON, desde que seja solicitado e haja isso, e para a gente também não ultrapassar a competência da própria consultoria e da procuradoria da casa, que tem mais competência nesse caso. De qualquer forma. Bom, o que a gente tem a dizer é exatamente isso, que é realmente absurdo e um viés dessa discussão é que são duas empresas privadas que estão decidindo sobre o interesse da coletividade, que tem que ter um respeito acima de tudo. Antes de se tomar uma decisão nesse sentido, que eles visem o lucro dele, eles têm que primeiro pensar na coletividade, na coletividade não só do consumidor, que tem hoje um atendimento extenso, e que amanhã vai ser pré-prejudicado, e também com relação a essas pessoas todas que investiram muito nesses anos todos para poderem estarem aptos a fazer o recebimento dessas contas da CEMIC. Então, também tem que ter o respeito dessas pessoas. Bom, é bem isso, estou à disposição para mais um questionamento. registrar a presença também do vereador de Itaiandu, o vereador Luiz Paçoca, que está aqui presente neste ato, também representando a Câmara de Itaiandu. Quero registrar também a ausência do deputado Luiz Humberto Carneiro, que por motivos exteriores da Assembleia não compareceu, mas está junto conosco nesse processo e pede as escusas e está acompanhando com todo interesse a causa dos lotéricos de todo o Estado de Minas Gerais. Quero também passar a palavra nesse momento ao vereador Evair Nogueira, o deputado, não é, Evair Nogueira? Foi prefeito, vereador, você não foi não, não é? Só o prefeito e deputado Evair Nogueira que está aqui presente. Isso é força de hábito, cinco mandatos na Câmara Municipal de Berlândia e presidindo dez anos a Comissão de Finanças e Orçamento e a gente nunca esquece desse cargo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, lotéricos, vereadores, prefeitos, lideranças. Bom, eu estou aqui também indignado com uma situação que realmente só a presença de cada um de vocês aqui hoje já demonstra a união dos lotéricos e que o tema requer uma reflexão tanto por parte da Caixa Econômica Federal como por parte da CEMIC. o deputado Adão Ribeiro foi muito feliz, eu quero te parabenizar, Adão, pela sua iniciativa, aliás, como sempre, você é um dos parlamentares dessa casa aqui que tem tido boas iniciativas, é um deputado sério, está aqui, chegou aqui comigo, aqui, nessa casa, estamos aqui há vários mandatos e o Adão, além de ser um excelente advogado, conhecedor profundo do regimento interno dessa casa, vice-presidente, eu fico, assim, indignado, porque, olha, gente, audiência pública, ela é feita para debater, e essa casa, ela tem propiciado boas audiências públicas, e dessas audiências públicas, nós temos tirado resultados bastante positivos, é através do diálogo é que nós vamos buscar um entendimento. Agora, se você não tem nem a presença da Caixa de Corão Federal e nem a presença da CEMIG, eu acho isso aí uma coisa que nos chateia muito, porque eu acho que tanto a CEMIG poderia ter mandado o seu representante aqui com uma Caixa de Corão Federal. Falar que o Marcelo, o anjo, está viajando, me desculpe, ele pode até estar viajando, mas a Caixa de Corão Federal é uma instituição muito grande para não ter uma pessoa para substituí-lo num assunto tão sério e no momento que precisa de uma decisão, já que essa decisão já está sendo tomada pela Caixa de Corão Federal. Então, acho que é uma falta de respeito com os lotéricos, foi uma falta de respeito com a Assembleia Legislativa à ausência aqui da Caixa e da CEMIG. Posicionar, eu, por exemplo, vou debater aqui, mas eu não sei porque a CEMIG está rescindindo o contrato com a Caixa, ou a Caixa está rescindindo com a CEMIG, quais foram os motivos? Será que os lotéricos estão prestando serviços que não atendem ao dia a dia da comunidade? Muito pelo contrário, nós que conhecemos lotéricos, eu quero até registrar que a Zaira é uma lotérica lá de Betim, havia me procurado para marcar audiência na CEMIG e eu até cheguei a marcar com a diretoria e depois houve um desencontro. Essa audiência não foi realizada. Está aqui a fila dela representando a Zaira, está aqui a Maria José com a lotérica lá de Betim, das mais respeitadas também, como todos vocês são, e eu vejo que os lotéricos passaram por momentos difíceis aí. É na renovação do contrato, trazendo a insegurança para muitos de vocês, aí vem a sua etapa, vem a outra agora com a atitude que coloca em risco, o ganho é pouco, mas na quantidade vocês ganham para poder, às vezes, pagar um funcionário, para ajudar na manutenção da casa lotérica. Isso aí não chegou de graça, não. Houve gasto com o treinamento, com a capacitação. Então, de um momento, de uma hora para a outra, os caras vêm e tomam a iniciativa unilateral e sequer ouviram vocês. Nós estamos precisando, nesse país, de tomar medidas, Felipe, você que preside essa comissão aqui e tem tomado as iniciativas aqui das mais saudáveis aqui e de encontro com os interesses da sociedade, mostrando para o povo aquilo que nós podemos discutir aqui. Então, se a Caixa Econômica Federal estivesse aqui, apresentasse os motivos deles, a Semiga apresentasse os motivos dela e, num debate com vocês aqui, lotérios, com a presença dos deputados e eles conseguissem nos convencer que a iniciativa deles estava certa, nós iríamos aplaudir. Mas, quando está ausente, aí nós já estamos levando a crer que, na verdade, essa iniciativa foi uma iniciativa mal fadada e que, realmente, esse não é o caminho, não é o princípio que uma instituição tão séria como a Semig e tão séria como a Caixa Econômica Federal coloque em prática num momento desse. Eu lamento profundamente as lotéricas, Felipe, elas têm vivido aí com inúmeros assaltos. Às vezes, tem que investir em alguém que possa dar segurança para eles lá e custa dinheiro. A partir do momento que eles proliferarem o recebimento das contas na padaria, em outros estabelecimentos, nada contra a padaria, nada contra os estabelecimentos, mas vai aumentar o número de assaltos ocorridos nas cidades. E aí vai exigir mais segurança, vai ficar um negócio mais caro, não vai resolver o problema de ninguém que vai dividir para todo mundo. Então, acho que agora precisa ter um pouco de respeito. Então, eu estou aqui em meu nome, em nome da nossa bancada do PMDB, dizer que nós estamos aqui para apoiar essa iniciativa do deputado Dalmo Ribeiro, que tem o apoio do nosso presidente Felipe Etier, que tem o apoio desta Casa da Assembleia Legislativa, que nós vamos debater. a menos que eles viessem aqui a público e provassem para a gente que eles têm argumento suficiente para dizer que eles estão certos, o que eu acho que não está. Por isso é que nós estamos aqui debatendo e defendendo os loteiros, não para fazer politicário, não por causa disso, não. Nós estamos aqui defendendo uma coisa que nós temos convicção, que eles estão errados ao tomar a iniciativa dessa, unilateral, desrespeitando a cada um de vocês. Essas são as minhas palavras, presidente. Agradecer ao deputado Evair Nogueira, que explanou bem a situação aí. Quer passar agora, nesse momento, ao presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas da Zona da Mata, ao Fabiano Caixeiro, Fabiano Caixeiro, a palavra para se manifestar pelos lotéricos. também registrar a presença aqui do Carlos Roberto, proprietário da Havaí Loterias no Mercado Central de Contagem aqui, que também deseja fazer uso da palavra, se possível. Boa tarde a todos, boa tarde deputados, prefeitos, vereadores e principalmente os lotéricos que estão aqui. eu também vim de longe hoje, a gente saiu lá de Juiz de Fora por volta das nove horas da manhã, mas tem gente aqui que veio de mais longe ainda. Então, a gente vem aqui agradecer a força que vocês da Assembleia, os deputados, estão dando a gente. e falar, além de tudo que vocês estão falando, as lotéricas têm uma estrutura que ninguém tem, uma papelaria que tem um caixa funcionando, por exemplo, ele não oferece, não é, o Ivano? É uma fila preferencial, um atendimento especial para a pessoa, então, as lotéricas estão aí de portas abertas para receber essas contas, fazer os jogos e a gente, infelizmente, parece que a gente é inimigo da Caixa Econômica Federal também. É uma situação interna que a gente tem que resolver com a Caixa, mas parece que a gente não é parceiro da Caixa, não parece que ela está do nosso lado, parece que ela está contra a gente, então, são situações que vai deixando a gente revoltado, vai deixando a gente cada vez numa situação mais difícil, nós estamos aqui representando a zona da mata, o campo das vertentes e a região sul de Minas, e o que a gente vê que o nosso estado é o maior estado do Brasil, com 853 municípios, então, assim, 97% dos municípios mineiros tem loteria, que é um braço da Caixa Econômica, e a gente é muito mal assessorado, a gente é muito mal, a gente não tem um suporte da Caixa Econômica Federal para ajudar também, então, a gente já está aproveitando aqui a situação, deputados, para a gente pegar e pedir também vocês um apoio para que nos dê essa moral, que nos dê essa força também perante a Caixa Econômica Federal. Embora seja um âmbito nacional, mas a gente pode começar, num estado que tem mais de 1.800 casas lotéricas, a fazer acontecer, entendeu? e mostrar a nossa força. O que a CEMIG está fazendo, junto com a Caixa Econômica Federal, não virem aqui expor a sua situação, o que eles estão negociando, porque, na verdade, a gente não fica sabendo de nada. A gente está aqui, passando um aperto, matando um leão por dia, e, cada dia, aí tem dia que parece que tem dois leões para a gente matar. Então, a gente é pego de surpresa, a gente está aqui pedindo a vocês, agradecendo e pedindo a vocês essa força que vocês estão dando a gente, e o PROCON também. A gente tem visto aqui nos grupos nacionais e vários grupos que, em outras regiões, que já sofreram com o interrompimento do pagamento das contas de energia, a gente está vendo que a população está acionando o PROCON por várias situações. Então, agradecer também a ajuda do PROCON aqui, que a gente está vendo que pode contar com vocês. Muito obrigado a vocês. E eu queria deixar um abraço a todos aqui, agradecer principalmente o pessoal que veio da caravana e que saiu cedo lá da nossa região e a todos que estão aqui falando que nós estamos aqui para tentar ajudar junto com vocês, ajudar os lotéricos, que está todo mundo passando muito aperto e é essa situação mais degradante com a CMIG. Obrigado. Eu quero agradecer a Fabiano Cacheiro e dizer que, realmente, desde que somos vereadores, do primeiro mandato, nós vemos essa dificuldade da Caixa de relacionamento com os senhores lotéricos e essa coisa de que é aquele filho bastardo não assumido. A verdade é essa. É o filho bastardo, não quer registrar, é filho dela, opera o jogo para ela, põe dinheiro na conta dela, pega o serviço pesado para fazer, que é receber do povo para economizar a Caixa para ela, mas não é remunerado, não é reconhecido. Conheça a Caixa na palma da mão, porque fui secretário de Habitação de Uberlândia e fiz 18 mil casos em apartamento com eles. Eu punha nas costas a Caixa e saia carregando a Caixa. Eu fiscalizava a obra que não era minha, a obra era deles, contratada por eles, mas eu era o secretário, como diria lá o empreiteiro, esse homem é abelhido, intromitido, indevido, mas é duro na queda. A Caixa ia lá, verificava num conjunto, pegava 500 cavos, verificava 50. Eu fiscalizava as outras 450, faltando caixa d'água. A janela está de cabeça para baixo. E fotografava e mandava para eles o relatório. Então, a Caixa, eu sei como é que é, vocês têm que agarrar no chique do boi com eles. O sistema de informática não funciona, dá pepino, o dinheiro do empreiteiro cai na conta do empreiteiro C, de Caixa eu sou doutor, tem grandes amigos lá, tem grandes funcionários, grandes pessoas que trabalham lá, amam, adoram a Caixa e vestem a camisa, mas tem uma turma também que não quer nada com nada. E não solta as obras das prefeituras e vocês precisam chegar nos deputados federais para essa Caixa andar, porque nós estaduais aqui não temos poder de regular a Caixa, votar a Caixa não. São os federais que têm poder de cobrar isso dela lá. Cobrar e questionar isso lá dentro da estrutura da Caixa. deixar de ser filho bastardo para ser um filho legítimo, ter os mesmos direitos que os outros têm, que é o filho bastardo dos lotéricos. E está assaltando, está roubando, deixa matar. Eu brigava na época para a Caixa pagar segurança, brigava na época que eu era vereador para a Caixa pagar a instalação de segurança, levou anos para o povo vindabilidade e jogou a conta para vocês pagarem. É sempre assim. Então, a gente já conhece esse assunto de hoje, é de longo tempo. Eu vou passar a palavra à nobre deputada, Ione Pinheiro, que tem aí alguns compromissos, depois vou passar a uma pessoa e ao Isalvo, que está aqui e depois ao nobre deputado. Boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar o deputado Dalmo Ribeiro pela iniciativa. Dalmo é um companheiro brilhante, viu, gente? Trabalhador, honesto e vou falar sempre andando aqui do lado do povo. Parabéns, viu, Dalmo, pela iniciativa. Indignados, nós todos estamos. A Caixa não veio. Eu acho que todo mundo aqui já sabe que a Caixa só visa o lucro, que ela não é parceira de ninguém. Nós sabemos também aqui que a CEMIG só visa o lucro, não olha o lado do contribuinte, mas nós não podemos esquecer quem que indica o presidente da CEMIG é o governador, gente. É o governo de Minas. Eu acho que também, presidente, nós temos que começar a chamar aqui o governo na sua responsabilidade. Agora, se a CEMIG não pode vir aqui, nós podemos ir lá nela. Nós podemos, estamos aqui prontos, ir lá. Podemos tirar hoje aqui uma comissão de deputados, de representantes das casas lotéricas, junto com o PROCON e demais entidades, e vamos até a CEMIG. Nós temos que chamar esse povo na responsabilidade. Lá é um verdadeiro cabide de emprego. É uma caixa preta. Chega, gente. Eu acho que nós temos que olhar se eles estão tendo dificuldade de locomover, nós podemos ir. Estamos aqui à disposição. Olha, presidente... Vou determinar a comissão que siga a orientação de V. Exª e faça um requerimento providenciando visita à CEMIG e à Caixa Confederal pelos membros da comissão a fim de que isso aconteça o mais rápido, sim. Obrigada, presidente. A falta de respeito é tão grande. Olha o bilhetinho que a Caixa mandou junto, a Caixa, a CEMIG com as contas, caso a lotérica não receba a sua fatura. É como se as casas lotéricas não quisessem receber. Então, olha para o senhor ver a falta de responsabilidade, a falta de atitude da CEMIG. Isso é sério. Acho que nós também temos que ir, sim, no Ministério Público, na Justiça, porque é uma falta de respeito. E vamos em Brasília. Nós estamos aqui para isso. Nós somos empregados a vocês, nós estamos a serviço de vocês, estamos à disposição. Vamos lá na Caixa Econômica. Nós temos que conhecer, gente. Isso tem que ser claro. Essa parceria, Caixa Econômica-CEMIG. Eu quero saber como é essa parceria, como funciona essa parceria, como é que esse contrato funciona. Eu acho que está faltando muita transparência. nesses governos. E nós temos que exigir. Olha, estamos juntos. Podem contar com o meu, com o nosso apoio aqui da casa. Vocês aqui têm deputados guerreiros, lutadores, que eu tenho certeza que vão estar juntos nesta caminhada. Obrigada e boa tarde a todos. Vamos ouvir o Carlos Roberto, proprietário da Havana, da Loteria, lá do Mercado Central de Contagem, e depois o vereador Isauro, e depois o deputado Isauro. Ele também foi vereador vários mandatos lá em Juiz de Fora. Hoje eu estou com o vereador na cabeça. E vamos depois passar a palavra ao Duarte Bechir também, que quer fazer uso da palavra. Boa tarde, amigos lotéricos. No nome do nosso presidente, o PC, cumprimento a todos vocês. Presidente, no seu nome, cumprimento a toda a mesa. Bom, pessoal, muito foi falado aqui das circunstâncias. Eu sou lotérico há 27 anos, cheguei a ter cinco casas lotéricas, e, na época, vendi, sabe por quê? Quando nós começamos a receber essas contas, presidente, o índice de assalto foi muito grande. Eu tive 30 assaltos e um sequestro. Passei por enormes dificuldades. Isso é verdade. Desfiz das minhas lotéricas por medo e insegurança. Olha a atitude responsável, Caixa Econômica e Semig, com a população e com os comerciantes, de um modo em geral, que vão receber essas contas. Nossas casas lotéricas, hoje, nós somos obrigados a trabalhar com a casa lotérica blindada. Todos nós somos blindados e foram feitos com recursos nossos, não pela Caixa Econômica. Hoje, nós temos um carro forte que recolhe o dinheiro, que isso nos garante uma segurança que nós também pagamos por ele. Não na totalidade, mas pagamos. Então, o que está fazendo com a gente é uma arbitrariedade tão grande. Em 2015, nós tivemos, demos um pontapé inicial aqui, quando nós, estávamos passando pela mesma situação de arbitrariedade da nossa presidente, de querer nos furtar o direito de trabalhar e das nossas lotéricas. Hoje, não é diferente. Estamos sendo furtados novamente pelos nossos parceiros, entre parênteses, Caixa Econômica e Semig. O que acontece com isso? Para que vocês, deputados, tenham uma melhor visão. como foi falado aqui, a padaria, o supermercado, a papelaria, não tem estrutura nenhuma, gente. Olha a violência que nós estamos vivendo. Eu tive duas tentativas de assalto na minha lotérica que tentaram arrumar com barreta e não conseguiram porque eram blindados. Agora, imagina uma papelaria do interior, uma padaria. Então, nós estamos aqui para defender o nosso direito, mas essas pessoas não têm noção do risco que elas vão passar a corrida aqui para frente. Vale a pena o que eles vão ganhar e colocar a vida em risco? Então, eles não estão pensando na população, estão visando só o interesse próprio. E esquecendo aqui que nós estamos juntos e nós recebemos contas da Semig há mais de 15 anos e prestando um serviço de qualidade. Nós temos fila de prioridade, como foi falado aqui. Nós atendemos com rapidez e agilidade. Então, a gente tem hoje, hoje no mercado, como foi falado aqui mesmo em 2015, não tem ninguém hoje no mercado que presta um serviço igual às casas lotéricas para a população mineira. Não digo mineira, mas no Brasil. Então, hoje nós estamos aptos a fazer isso e a receber e prestar um serviço de qualidade. e a arbitrariedade é tão grande que, como você sabe, foi falado por todos vocês, nem sequer nós fomos anunciados do que está para acontecer. Simplesmente, como a nossa presidente Dilma Rousseff querendo empurrar a goela abaixo, querendo que a gente aceite as coisas. A nossa luta começou nessa casa em 2015, como começa agora. Tivemos êxito em 2015 e tenho certeza que, com o apoio nosso, que estamos aqui em número expressivo, numa reunião marcada tão rápida. Chegamos a ir seis mil lotéricos em Brasília e a nossa luta não vai ser diferente, gente. A gente precisa de estar junto, precisa de somar. Eu tenho uma casa lotérica, sozinho eu não estaria aqui, mas nós estamos aqui um grupo grande que merece respeito tanto da classe política quanto da caixa da CEMIG. Então, nós estamos aqui por uma causa justa, uma justa causa. A gente não deve abaixar a cabeça, não deve aceitar o que está sendo proposto, porque hoje, hoje, nós recebemos 90% dos impostos pagos em todo o Brasil. Nós somos a maioria, nós somos fortes e não podemos baixar a cabeça. Fica aqui a minha indignação, o meu apelo para nós lotéricos e para vocês, que nós começamos aqui a luta em 2015, tivemos o êxito saindo vencedor e creio que não vai ser diferente, com a ajuda de vocês e de todos nós. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer ao Lúcio, Carlos, Roberto, quero convidar agora para fazer o uso da palavra o vereador, o deputado Isauro Calais e, sei que foi o Juliano que sentou aqui, vereador, aí eu vou, aí quem sabe, você quer que fala, mas depende do povo, não depende de mim. Presidente Felipe, eu tenho maior honra de ter sido vereador em Juiz de Fora por cinco mandatos. Eu também, cinco mandatos igual eu. Cinco mandatos em Juiz de Fora. Os dois, começamos juntos. Me orgulho de ter sido vereador lá cinco mandatos, presidente da Câmara e me orgulho de estar hoje deputado na Assembleia Legislativa. Cumprimentar a V. Exª que preside essa importante comissão. Torceria. Cumprimentar o deputado Dalmo, nosso professor, nosso amigo, nosso colega advogado, nosso parceiro. Parabéns por essa audiência pública. Cumprimentar o Cacheiro que é lá da minha terra e os amigos de Juiz de Fora aqui presentes, da Zona da Mata, todos os lotéricos presentes. É uma rápida palavra, corroborando com o que disse o deputado Dalmo. Eu vou começar pelo viés da Caixa Econômica Federal, pelo absurdo que eu vi quando fui diretor do PROCON de Juiz de Fora, a Caixa Econômica Federal que mais dava problemas para nós. Era a telefonia e a Caixa Econômica Federal. Face ao desrespeito, com o consumidor. Existia para a Caixa naquela época, e eu fui diretor do PROCON em 93 a 94, o faturamento, o faturamento, o faturamento, o faturamento. E isso não é diferente hoje. Porque você vê, presidente Felipe, você vê uma instituição bancária praticamente está virando uma instituição fantasma. você tem os caixas eletrônicos e a concepção do governo federal, do presidente da Caixa Econômica Federal é o faturamento, faturamento, faturamento e faturamento. Vamos faturar. O ano passado, 2017, 12 bilhões e 200 milhões de faturamento. Esse trimestre de 2018, 3 bilhões e 200 milhões de faturamento. Previsão de faturamento da Caixa, deputado Dalmo, para 2018, 9 bilhões e meio de reais. Então, ela está se lixando para o consumidor quando adentra em uma instituição bancária, ela está se lixando para as lotéricas. Aí eu quero, deputado Ione, V. Exª, sugerir um requerimento para ir na CEMIG, para ir na Caixa. Vamos à presidência da Caixa. Eu acho que nós temos chamar a Câmara Federal, os deputados de Minas Gerais, os deputados da Zona da Mata, o deputado do Norte de Minas, do Sul de Minas, para estarmos todos juntos lá na presidência da Caixa de Câmara Federal, cobrando uma explicação da Caixa de Câmara Federal. Por quê? Eu quero ver como o caos que vai acontecer, a segurança que a Caixa, que a farmácia, que a papelaria vai oferecer para receber uma conta da CEMIG. Vai virar um caos, um transtorno. Primeiro, não tem acessibilidade. Eu, quando vereador, fiz uma lei em Juiz de Fora, obrigando as lojas a se adequarem ao estatuto da pessoa com deficiência, que tinha que ter acessibilidade, e não tinha. Essa lei está sendo discutida, está sendo regulamentada, porque tem loja que não tem como receber um cadeirante. Eu quero ver a acessibilidade. A loteria tem, as lojas não tem. Eu quero ver a segurança. Hoje, o lotério transporta os valores que pertencem à CEMIG, à Caixa, que é o nome federal, transporta num carro de valores, um carro que transporta valores. E esse valor que vai ser pago lá na papelaria, na farmácia, no açougue, onde for, esse valor vai ser transportado quando e como? Vai causar transtorno, insegurança para todos os profissionais dos comércios e os consumidores que vão lá pagar a sua conta de energia. Então, nós devemos, sim, ir na CEMIG, porque aqui nós anotamos, nós anotamos, olha só, São Sebastião na Vaja Alegre, o município que a minha mãe reside, não tem banco, tem uma lotérica. A minha mãe tem 90 anos, ela vai pagar essa conta de energia onde? O bairro de Santa Luzia, os colegas de Juiz Fora, lá em Santa Luzia, é um dos maiores bairros de Juiz Fora, não tem banco, lá tem loteria. O bairro de Santa Luzia vai pagar a conta de energia onde? Então, se você, presidente, por causa desses, pagava-se 53 centavos para a loteria, houve uma lei no Congresso aumentando esse valor, houve um acordo, aconteceu um acordo, não seria que seria 1,20, as lotéricas aceitaram 73 centavos, era 53 centavos, a lei elevou para 1,20, as lotéricas aceitaram 73 centavos, e a Caixa Econômica Federal não aceitou esse acordo, e aí a CEMIG também, por quê? Por causa do faturamento, ela brigando, CEMIG e Caixa atinge o lotérico e atinge a cada consumidor. Então, senhor presidente, nós precisamos, sim, ir na CEMIG, cobrar da CEMIG, cobrar da Caixa Econômica Federal um posicionamento, porque é o povo mineiro, é o povo mineiro que vai sofrer consequências de acessibilidade, de segurança, e, obviamente, vai causar um prejuízo a esses lotéricos que já prestam serviço para a CEMIG e para a Caixa há muito tempo, há 15 anos, e isso é inadmissível. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem que estar, tem que pôr o dedo na ferida, tem que cobrar da CEMIG, tem que cobrar da Caixa Econômica Federal, sim, porque é um desrespeito esse rompimento desse contrato, desse acordo unilateral, sem discutir, sem colocar, sem dar oportunidade para que o lotérico pudesse ter ali a sua opinião e dar a sua contrapartida, enfim, é um desrespeito com o povo mineiro. Então, senhor presidente, é corroborando com o que já foi dito, eu estou aí, sou deputado, pronto para ir à Brasília, ir à CEMIG para discutir o direito de vocês, o direito do povo mineiro, o direito do consumidor. Conte comigo, um forte abraço, estaremos junto com vocês. Agradecer ao deputado Isauro Calais pelas palavras e também passar a palavra agora ao deputado Duarte Bechir. Muito bem, caro presidente, deputados, membros da mesa, lotéricos de todo o Estado, permitam-me cumprimentar o meu conterrâneo Tadeu Souza, que também é do sindicato, em nome de todos e todas que vieram à Assembleia hoje. Presidente, eu quando aqui cheguei e ouvindo as primeiras manifestações, eu me lembrei que há três anos atrás, os senhores e as senhoras vieram à Assembleia e fez aquele movimento para ir à Brasília em que a Caixa não queria renovar a concessão dos lotéricos. Foi um movimento que ganhou todo o Brasil três ou quatro anos atrás. Então, a gente vê que os lotéricos, esse trabalho, essa atividade, esse ganha-pão, ele está ficando um tanto quanto ameaçado. Daqui uns dias, nós ouvimos aqui o representante de um de vocês, investiu em segurança, tudo, vão tirando uma coisa, tiram outra, vai tirando, o celular faz loteria, o outro faz, e aí os lotéricos vão deixar de existir e o prejuízo é da população, sem dúvida alguma. O prejuízo é do povo. Então, enquanto deputado estadual, nós temos que tomar alguma medida aqui urgente que vise reestabelecer a ordem que existia anteriormente. E, quando a deputada Ione, ela relatou aqui essa necessidade, eu cheguei, havia pedido à assessoria da comissão que fizesse um requerimento e que esse requerimento nos levasse à Caixa e à CEMIG, os deputados, que nós fizéssemos uma comissão, fôssemos lá no diretor da Caixa e na CEMIG. Aí tem que atender, aí tem que conversar, tem que explicar por que que estão tirando, e eles têm que ouvir o que nós, os senhores, e nós, representantes da população, o que será de prejuízo, Tadeu, caso essa decisão seja mantida. então nós temos que ser aqui rápidos, não adianta eu questionar o governo, eu xingar o governo, eu colocar a culpa, nós temos que achar a solução e a solução está numa ação rápida, eficiente, como membro dessa comissão, titular que sou, eu já havia colocado aqui e o presidente disse, vamos fazer um requerimento coletivo, perfeitamente, mas que nós não saiamos hoje daqui sem a criação dessa comissão representativa, se nós chegarmos lá com toda essa equipe aqui, nós não vamos atender porque estamos em casa aqui, eles estão aí nervosos, estão chateados, não, nós não vamos lá brigar nem chateados, nós vamos lá para conversar, para debater, saber das razões e nós vamos mostrar com toda certeza o equívoco que está sendo colocado em desfavor da população e em desfavor dos lotéricos. Então daqui uns dias o senhor vai vir aqui, nós como os deputados, como representantes, falar, deputado, tiraram agora dos lotéricos isso, daqui mais uns anos estão tirando isso e as portas vão abaixar, o serviço vai terminar e o grande prejudicado, a atividade de vocês é uma atividade correta, preocupante, quantos lotéricos são assaltados, feitos reféns aqui, é uma atividade que é hoje em decorrência da pouca ação de segurança que os municípios, Estado e a nação têm oferecido, é de risco, é de alto risco e ainda se tira um pedaço daquilo pouco que tem e a gente tem que estar aqui em alerta, vamos a Brasília, vamos na Caixa, é um absurdo. Então o que eu proponho? que seja feita essa comissão representativa, meu nome estando ou não, se for dois deputados, vossa excelência e outro, dois representantes lotéricos, o que eu acho é que deva ser formada e já deva marcar para não mais tardar até terça ou quarta-feira da semana que vem, de hoje a oito, a visita na Caixa e na CEMIG, que não saímos daqui hoje sem uma decisão. O discurso é muito bonito, mas a prática é muito melhor, muito melhor. Então essa é a minha opinião, presidente. Quero agradecer ao deputado Duarte Bechir e dizer que nós vamos fazer essa comissão e vamos sair daqui com ela definida, com a participação de dois representantes dos lotéricos e cinco deputados no máximo para poder encaminhar esses serviços. É uma das medidas, além dos demais requerimentos que serão feitos pela comissão e pelos senhores vereadores. Meus senhores deputados, eu quero dizer aqui, nesse momento, nós vamos ouvir agora o Marcelo de Souza e Silva, vice-presidente da Câmara de Diregência e Logística de Belo Horizonte, que fará uso da palavra representando o setor varejista aqui nessa audiência. Boa tarde, boa tarde, presidente Felipe Etchê, cumprimentar também o Dalmo Ribeiro, o deputado Dalmo Ribeiro, e parabenizá-lo por esse requerimento para trazer esse assunto tão importante para todos nós. Nós estamos falando aqui só dos lotéricos, estamos falando também de outros comerciantes que precisam dos lotéricos, estamos falando da população da maneira geral. Cumprimentar também o meu amigo vereador Juliano Lopes, aqui pela presença, e também o presidente Paulo César da Silva, meu amigo, que estamos sempre juntos, Paulo César, conversando e buscando sempre a mobilização em conjunto. Bom, o que a CDL está fazendo aqui em uma audiência de lotéricos? Primeiro, é dar o apoio aos empresários lotéricos. Os empresários lotéricos que investiram, acreditaram no modelo de negócio, acreditaram na força da Caixa Econômica Federal para manter suas famílias, manter seus funcionários trabalhando, e muitas outras famílias que dependem desse negócio, que é a Casa Lotérica. Então, a gente vem aqui trazer a nossa preocupação com essa falta de planejamento e a falta de uma negociação adequada que a Caixa Econômica Federal e a CEMIG não fizeram, tinham que ter feito e não fizeram, não preocuparam, não só com vocês, lotéricos, mas com todos nós. E segundo também, apoiar todas as empresas de Minas Gerais, do Brasil, porque todas as empresas, comércio e serviços, precisam dos lotéricos, das casas lotéricas. Aqui o deputado Isauro Calais colocou muito bem, e eu queria confirmar isso para todos vocês, as empresas, as outras empresas, padarias, qualquer tipo de comércio, uma empresa de prestação de serviços, viu, deputado, não estão preparadas para receber contas, não tem a logística que vocês têm, não tem a segurança, não tem a preparação que vocês todos têm. hoje, 90% das vendas são feitas, dessas empresas são feitas em cartão de crédito ou de débito, e elas não têm essa habitualidade de lidar com a moeda, toda a segurança necessária. Então, vai trazer, na nossa visão, muito mais prejuízo do que, talvez, um bom negócio. E terceiro, a gente não pode esquecer, que eu já falei da população em geral, dos colaboradores também do comércio e serviços, que utilizam ali, pela proximidade, pela segurança, já falado aqui, as casas lotéricas para fazer o pagamento de suas contas. Não só os empresários, na sua maioria, micro e pequenas empresas, que não têm, às vezes, precisa estar vendendo ali no dia, para no final do dia ir na casa lotérica e pagar a sua conta, ela não tem. Ah, paga no banco, através do Internet Bank, ela não tem, ela não tem o dia lá no banco. Aliás, ela está lá no cheque especial, hoje, com esse momento econômico que nós estamos vendo, todos nós, empresários, então, é uma dificuldade enorme. Bom, qual que é a proposta nossa, deputado, e Paulo César, presidente, todos vocês? Eu vou sugerir ao nosso presidente da CDL, Belo Horizonte, que nós temos cerca de 12 mil associados aqui em Belo Horizonte, empresas de comércio e serviço, e nós estamos presentes também em mais de 200 municípios aqui de Minas Gerais, a CDLs, vamos sugerir que se faça um ofício ao governador, que se faça um ofício ao presidente da Caixa Comunica Federal, um ofício ao presidente da CEMIG, e um ofício a todos os deputados federais e todos os deputados estaduais, falando da preocupação de todos nós, comerciantes e prestadores de serviço, com essa idiotice que é não prestar atenção. Olha para você ver, o tanto de gente aqui reunido, graças a Deus, bem acolhido aqui pela Assembleia, mas o tanto de gente está largando seus afazeres, porque algum, eu não vou usar essa expressão que eu ia usar, mas algum burocrata lá da Caixa Econômica Federal ou da CEMIG pegou esse problema e jogou lá debaixo da gaveta e o melhor e o mais fácil solução é vamos largar para lá, vamos fazer, vamos tentar ver o que acontece aí, ao invés de enfrentar e buscar uma solução adequada. Então, só falar para vocês, mais uma vez, o presidente Paulo SESI, todos vocês, presidente da Comissão Filipe Etier, que a CDL está junto e vamos juntos, se precisar, onde for necessário. Muito obrigado. A Câmara dos Dirigentes Logistas em Belo Horizonte, a nossa Federação dos Dirigentes Logistas, ela é muito atuante e sei da preocupação, não só sua, do Frank Sinatra, de todos, do Bruno Fauzi, com esse problema sério desse estabelecimento, hoje, do setor varejista, que é o lotérico, que presta relevantes serviços ao povo mineiro, que é empregadora, pagadora de impostos e promovedora de bem-estar da população. Nós queremos também registrar aqui a presença do Leonardo Azeredo, vice-prefeito de Funilândia, o Marcos Vinícius, advogado do Sindicato dos Lotéricos. Eu quero passar a palavra, neste momento, nós vamos passar a palavra, para ter um rapaz que está querendo entregar um documento aqui de Belo Horizonte, lotérico aqui de Belo Horizonte, só pode subir aqui e entregar o documento, é Robson, não é o senhor? Robson, o senhor Robson, vai entregar um documento à comissão, senhor Robson, pode vir aqui, porque é entregar um documento à comissão, nós vamos passar a palavra a Celise Laviola, a deputada atuante do Noroeste de Minas Gerais, e que também preocupa-se muito com essa situação. Vamos receber o documento aqui dele. Só queria dizer que eu sou lotérico, boa tarde, gente, sou lotérico, boa tarde, o presidente da comissão. Isso aqui, eu quero dizer que a luta não está só na esfera federal e estadual, não, está na esfera municipal também, que aqui nós temos o representante da Câmara, o Juliano Lopes, e eu, como lotérico, agora comecei uma nova caminhada na Câmara Municipal, então, tem 15 dias que eu estou trabalhando lá e já consegui, junto ao vereador Dimas da Ambulância, uma carta-moção de repúdio e um ofício enviado ao PROCON para tentar ajudar a nossa causa. Agradeço, recebo o documento. Obrigado. Passar aos consultores da comissão, inclusive, para a devida providência. Com a palavra à nobre deputada Celise Laviola, essa que representa tão bem a mulher mineira nessa casa. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar de uma forma especial, parabenizando... Um minuto só, Celise. O deputado Adalmo está conseguindo aqui. Estou no telefone com a CEMIG. Fizemos uma ligação para a CEMIG, agora acabei de receber e eu ponderei exatamente o que está ocorrendo neste momento. então a CEMIG está disposta a nos receber hoje ainda, às 18 horas. Eu gostaria de colocar à mesa esse requerimento. Está me ouvindo, Marcelo? Oi? Pode ser 18 horas? Um minutinho só. Estou consultando a plateia aqui e todos os participantes. 18 horas, eu acho que é um horário bom para nós irmos lá na CEMIG, na diretoria da CEMIG para tratar desse assunto. de acordo. Então, vamos que... Muito obrigado. Está marcado às 18 horas. Você pode nos aguardar que nós estamos chegando às 18 horas. Marcado às 18 horas na diretoria da CEMIG para receber os senhores lotéis acompanhados, os senhores deputados que desejarem comparecer aqui ao lado. Nós vamos lá na direção da CEMIG tratar desse assunto conforme nos informa o nosso deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, mil desculpas, Celise Laviola, mas o assunto é urgente. mais do que justo o motivo. Então, eu ia exatamente para amenizar o deputado Dalmo pelo requerimento e agora pela atitude também dizer, deputado, que eu também já tinha feito um contato aqui com a CEMIG e já tinha tido o retorno da disponibilidade deles em conversar sobre o assunto para que a gente chegue... Espero que a sensibilidade seja suficiente para que a gente chegue de uma forma que a gente pense em todos. Nós estamos aqui tratando de um bem comum, de uma qualidade de vida, de uma questão de qualidade de vida. Cumprimento o presidente dessa comissão, muito competente, deputado Felipe Eti, que tem abraçado as causas dessa comissão com louvor, tem defendido o consumidor realmente, tem feito esse trabalho com tudo o que ele faz, com muito empenho. Eu quero dizer que de tudo que foi dito aqui, a gente partilha. A preocupação com os lotéricos e a preocupação com os mineiros. Porque as lotéricas, elas atendem a todos os mineiros. Isso é uma questão comum. E eu quero dizer que nessa luta, nessa busca para que nós não tenhamos essa perda tão significativa para toda a população de Minas Gerais, eu quero crer e buscar e apelar pelo papel social da Caixa Econômica Federal, que é um papel muito importante, que a gente não pode deixar de destacar o papel social que ela tem. Então, para que ela nos dê esse crédito também, porque também é uma ação social e que nós precisamos da atuação dela. dessa forma. E na sensibilidade da CEMIG, para que conduza a negociação da melhor forma, para que não percam as lotéricas e não percam os mineiros. Estamos com vocês nessa briga, estamos juntos. Muito obrigada. Vamos agradecer a Celise Laviola, ela que faz esse trabalho incansável aqui pela mulher e por todos o Noroeste de Minas Gerais. muito obrigado pelas palavras e dizer que nós vamos estar saindo daqui às 20 para as 6, contando com a sua companhia para estarmos lá na CEMIG. Eu quero passar a palavra ao vice-prefeito, representando os prefeitos aqui, o Hélder Marcelo Pereira, vice-prefeito de Ribeirão Vermelho. Boa tarde a todos. queria que, primeiramente, agradecer ao deputado Dalmo Ribeiro por ter me convidado para compor a mesa, representando os prefeitos, os vice-prefeitos, também os vereadores. e começar falando que é de grande preocupação, principalmente de minha pessoa que mora em uma cidade menor, essa questão. Por quê? A lotérica em minha cidade, ela serve para banco, serve para muita coisa. E a gente sabe se essas quantias pagas na lotérica saírem de lá, muitas lotéricas de cidade pequena vão fechar, trazendo desemprego, trazendo um tumulto muito grande para a população. E, conversando com o meu amigo ali, o Kaxana, eu vi que eles soltaram que aqui em Belo Horizonte tem 200 e alguma coisa. Esqueci aqui. 230, mas não é lotérica. E me parece que a CEMIG informou que só 15 lugares, só 15, não é? Só 15 para a população poder pagar. Agora, imagina o tumulto que isso vai virar. E também a questão jurídica. Eu acho que uma coisa já mata os lotéricos, a Câmara, a Assembleia aqui dos deputados, junto com o PROCON, tentar uma liminar que eu não sou da área do direito, mas para tentar e já conseguir isso. Por quê? Os mercados, as lojas, não têm as filhas preferencial. Então, isso já fere o direito do consumidor. Ou seja, já começou errado. Já tem um meio de conseguir impedir isso. Então, é isso aí. parabenizar os lotéricos que se uniram. E, que, dependendo de mim, estou com vocês, que a causa de vocês é a causa coletiva. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a palavra. Nós podemos votar os aqui. Imagina, quer usar o... Ah, o Juliano, Juliano, desculpa, estava realmente... O presidente também vai falar aí já, já é. O presidente é bobagem. O senhor é o próximo, presidente. Depois nós vamos passar. Você quer falar? Pode deixar o presidente que eu tenho que sair. Passa com a palavra o presidente. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria que a Vossa Excelência requisitasse também a TV Assembleia para nos acompanhar lá até a SEMIC, para que possa, inclusive, registrar esse momento, nesse momento aí. Muito obrigado. O pedido de Vossa Excelência será acatado e nós faremos o requerimento e a TV Assembleia está disponível para estar registrando o encontro para todo o Estado de Minas Gerais. Boa tarde, amigos lotéricos, deputados, vereador Juliano Lopes, toda a mesa presente. O deputado Dalmo é de conhecimento de todos. Em 2015, nós tivemos nessa casa onde começou tudo, uma audiência pública e que nós conseguimos renovar nossos 20 anos em Brasília. Começou aqui na Assembleia Legislativa, eu estava presente com o deputado Dalmo Ribeiro. E, numa audiência pública que nós tivemos em Brasília, na Câmara Federal, onde tinham 150 deputados federais, o deputado Dalmo estava presente. Estava ou não estava, deputado? Lá em cima da mesa, perto do Nildo Cardoso Júnior, aquela turminha lá. Então, isso aí, ele sempre está abrindo a casa para nós lotéricos, que somos realmente o verdadeiro representante do povo mineiro em questão de recebimento de contas e jogos. O povo mineiro não consegue outra instituição para pagar suas contas não ser a casa lotérica. São os 853 municípios em Minas Gerais, dos quais alguns não têm banco. Mas tem uma casa lotérica, uma casa lotérica onde o consumidor de baixa renda vai receber sua aposentadoria, seu Bolsa Família, seu seguro de desemprego, seu PIS, e aproveita para pagar sua conta da Semig, outra conta da Copasa, fazer um joguinho. Eu estava vendo aqui agora a Semig solta um panfleto, meus senhores, com 15 empresas, drogaria, mercearia, mercadinho, para receber as contas. Nós somos 230 lotéricos em Belo Horizonte. Olha o caos que vai acontecer. E a população, o consumidor de baixa renda, ele tem prazer de entrar em uma casa lotérica, de ser bem recebido, ser bem tratado. A nossa estrutura, nossos funcionários, nossa segurança, lojas blindadas, carro forte. Então, isso trará um transtorno que ninguém imagina. Mas, como eu estava falando, como a minha diretoria é presente, isso nós vamos reverter. Vamos à Brasília, com 53 deputados federais de Minas Gerais, os três senadores, vamos marcar uma audiência com o governador Pimentel, com a Semig, com a Caixa Econômica Federal, em Brasília. Se isso não for resolvido, até a semana que vem, nós estaremos em Brasília, a Diretoria do Singoeng, para resolver esse problema. Estaremos nos gabinetes, um por um, como nós fizemos, na renovação dos contratos, na aprovação da PLC, desse aumento das tarifações, na Câmara Federal, por unanimidade, e foi para o Congresso, houve a negociação. e com mais um detalhe, senhores deputados, fizemos a negociação com a Caixa Econômica Federal para que o projeto que foi aprovado na Câmara Federal por unanimidade pelos 53 deputados mineiros federais, que o Fábio Ramalho, 10 de dezembro, vice-presidente da Câmara, foi o presidente, aprovou a nossa lei que aumentaria nossas tarifações. Fomos para o Senado, conversamos com os senadores, conversei com o Zezé Perrella, Aécio, Anastasia, inclusive o Juliano Nópez estava conosco quando eu fui conversar com a Anastasia, e fizemos o acordo, agora vem esse desacordo entre Caixa Econômica e CEMIG. Olha, não foi feito um acordo? E por que isso agora? A Caixa Econômica não negocia com a CEMIG. Olha, no primeiro acordo, nossos amigos sabem, a PLC, nós teríamos 1,06 para cada conta recebida na Casa Lotérica, paga pela CEMIG, Copasa, sei lá, o banco que fosse. Olha o que aconteceu. Fizemos um acordo, passamos a partir de 1º de julho para 73 centavos. E agora, a Caixa mais a CEMIG não estão chegando a entrar, não demandou a Comune, não estou entendendo isso. Se a PL fosse aprovada, o aumento seria bem maior para nós. Mas teve um acordo, infelizmente, os senadores pediram para fazer um acordo, fizemos, e está nesse impasse. Então, a Caixa Econômica, ela tem que aumentar, diminuir o percentual o percentual que ela está querendo pagar para a CEMIG, ou a CEMIG também aumentar um pouquinho esse percentual. Porque nós, mineiros, os consumidores não podem perder. Quem vai perder nessa história é o consumidor de baixa renda. Esse consumidor que está nas nossas casas lotéricas todos os dias, onde ele sai da sua terrinha para entrar na casa lotérica para pagar suas contas. Fora isso, gente, não tem condição nenhuma da CEMIG arcar com esse recebimento. Em Paraná, agora, teve 20 dias, a Copel no Paraná, deixaram de receber a conta nas casas lotéricas. O que aconteceu? Voltaram com a Copel para a casa lotérica, com a intervenção da governadora do Estado do Paraná. Em São Paulo, foi também um ano, voltaram para as casas lotéricas. Não tem condição. E mais um detalhe, se você pegar uma drogaria, um supermercado, recebendo as contas da CEMIG, o meliante vai saber e nós devemos contar para os meliantes. Olha, eles estão recebendo. O que eles vão fazer? Vão assaltar, vão assaltar nossas lojas blindadas, carro forte. A hora que assaltar, eu quero ver se esses caras da drogaria, supermercado, mercearia, vão pagar a CEMIG o que eles receberam. Como é que eles vão ter dinheiro para pagar se eles forem assaltados? Nós pagamos. Por quê? Nós temos seguro obrigatório. Certo? A caixa desconta da gente passa para as concessionárias esse dinheiro. Então, meus amigos, nós, com apoio incondicional dos nossos deputados que estão presentes, que sempre estão nos apoiando nas nossas causas, dos nossos vereadores, do Jolinho Lopes, espero que nós possamos reverter a situação antes do dia 26. Antes do dia 26. Pois não. A CEMIGA deve querer com o milagre. Nós já falamos de trabalho. São 15, 15. Nós somos 230 em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, desculpa. São 1.600 lotéricas em Minas Gerais, 1.600 lotéricas, 853 municípios. Em Belo Horizonte são 230 casas lotéricas. ela tem a cara de pau de passar 15 supermercados, drogaria, para receber contas. Como é que vai ser isso, gente? Como que eles vão receber essa estrutura? É bom que entra dinheiro lá, entra dinheiro. Eu quero ver a CEMIGA reverter esse dinheiro. Receber dinheiro. Muito obrigado. Boa noite. Estarei agora, para ir para a CEMIGA agora, às 18 horas. E agradecer imensamente o deputado Ayrton Prado. Sempre estou com ele em Brasília. Sempre está lutando conosco lá. Entendeu? E você sabe, gente, que a luta é incansável, não vai parar. Isso vai ser constante. Mas o importante é que nós não desistimos nunca. Não vamos desistir. E ainda mais com o apoio dos nossos deputados, vereadores, todos eles. E especialmente a vocês. Nós, lotéricos, todo mundo sabe que eu sou lotérico, trabalho na lotérico, sou lotérico de balcão. Algumas cidades do estado de Minas Gerais, lotérico, que tiveram presente. Então, uma relação rápida. Bonfinópolis, 570 quilômetros aqui de Belo Horizonte, Fexilândia, Curveira, Itabira, Monlevade, Santa Bárbara, Itabira, Pirapora, Juiz de Fora, Carandai, é o Banque da Câmara, Paraisópolis, Pousalé. Eu queria agradecer a todos esses lotéricos que deslocaram de suas cidades para estar presentes aqui hoje. Nosso muito obrigado que nós vamos ganhar mais essa batalha, garanto vocês. Eu quero agradecer ao presidente Paulo, dizer a ele que Vossa Excelência, em breve, poderá contar também em Brasília com os deputados para defender a classe dos lotéricos. E quero passar a palavra para o informe, vou passar a palavra ao vereador Juliano, que pediu por 30 segundos para dar um informe com o deputado Elismar Prato. Pode ser? É bem rápido, presidente. Não só dizer que a gente vai daqui a pouco ir lá na Semic, espero que não seja o mais do mesmo, parabenizo o Dal pela iniciativa, espero que eles tenham uma posição clara para nós. Há cinco dias atrás, o deputado Elton Prato esteve lá. e a notícia que ele trouxe foi a permanência do impasse. Vou passar rapidinho aqui, não sei se vocês conseguem ouvir. Isso foi no dia 8, agora, cinco dias atrás. Olá, aqui é o Elton Prato, saindo agora aqui da sede da Semig, uma reunião com o superintendente da Semig, solicitando a renovação dos contratos da Semig e da Caixa Econômica para que o consumidor possa continuar pagando a conta de luz nas casas lotéricas. A situação ainda é preocupante, vai ter uma reunião da diretoria na segunda-feira para definir se aceita ou não aceita a segunda proposta da Caixa Econômica Federal. É uma queda de braço que os consumidores não podem sair prejudicados de maneira nenhuma. Nós temos que realmente ficar atentos, inclusive, a Semig colocou a possibilidade de apresentar uma proposta alternativa, provisória, para que os contratos não encerrem agora no próximo dia 26. Então, vamos ficar atentos aí e garantir o direito dos consumidores de pagar e a conta de luz nas casas lotéricas. É isso, presidente. E só uma coisa em relação a esse panfleto. Isso é sério. Um abuso. Um desrespeito. A Semig entrega esse panfletinho escrito o seguinte, caso a lotérica não receba a sua fatura de energia, você sabe onde pagar? Dá-se a impressão que a culpa é de vocês. Caso vocês não recebam, onde você vai pagar? Então, isso aqui é uma desinformação, um desrespeito que eu queria deixar registrado. viu, presidente? Nós vimos o áudio aí, a Semig realmente embroma muito. Já até passou, já era para ter sido desouvido, é um áudio já que venceu, porque é segunda-feira e vamos lá hoje de novo. Agora, garantir de que a Semig vá fazer alguma coisa, esse governo do PT, a gente sabe como é que funciona. Vai embromando o povo, tapear o povo por 14 anos com o apoio de muita gente aí que é petista e pode até ter saído do PT, mas o PT não sai de dentro da cabeça deles. Agora, esse povo da Semig é um povo custoso, porque chega lá, serve café, recebe, serve água, vai enrolando, mas eu e o Dalmo, nós vamos... E não resolvem. Então, nós vamos lá, deputado Elismar, deputado Dalmo e demais deputados, deputada Celis, que nós precisamos ir lá explicar para eles que eles precisam ser realmente interessados em prestar um bom serviço à população, que isso é um caso de utilidade pública. Isso é um caso que as pessoas levantam às 5 horas da manhã para trabalhar, tomam banho, pegam o ônibus, chegam no serviço às 7 horas da manhã, consequentemente, voltam às 6 da tarde para casa, não tem tempo de olhar os filhos, tem que fazer dever de escola, tem que ver os problemas, tem que fazer uma renda extra ainda e realmente não tem como ir para uma fila de um lugar, de uma padaria, sei lá da onde, para pagar a conta daquilo que é o bem mais importante da sua casa, porque hoje está difícil viver sem energia, você não vive sem comida e não vive sem energia, dentro de uma residência é muito difícil, o celular não funciona, a geladeira não funciona, muitos têm até outros equipamentos importantes, de problemas de saúde, de idosos, respirador, etc., outras coisas, que precisam, inalador, etc., desde uma criança a um idoso. então realmente é uma situação que nós precisamos ter em mente e ver se realmente esse amigo vai embromar comigo, eu tenho uma posição clara, é melhor ir lá ouvir e cobrar a providência. Agora, nós não podemos dar garantia, né, Adão, porque eles vão realmente receber, resolver. Isso aí, um governador de Estado é que é o responsável por isso, esse governador, Fernando Mientel, que está aí, eu falei para o povo não votar nele, não me escutaram, enquanto outros falavam para votar, eu falei para não votar, porque eu já tinha visto, né, o Bernandia, outro desastre, chamado Gilmar Machada, destruiu uma cidade de 700 mil habitantes, também do PT. Então, na verdade, eu saí do espeto, caí aqui na brasa, mas tem gente que fala para votar e agora está aí. Então, na verdade, tem que assumir e nós vamos lá hoje cobrar desse amigo que tem que ser cobrado. É isso que nós precisamos fazer, né, ter coerência. Presidente, eu gostaria de fazer... Vamos votar os requerimentos? Eu queria fazer uma proposição. Ah, o Juliano, Juliano, Juliano. Nós estamos aí 17 e 13. É. Vou encerrar os trabalhos aqui 17 e 30 em ponto para que a gente deslocar lá para não chegar atrasado. Essa é a proposição. Com a palavra... 5 e meia. O nosso querido vereador que esperou aqui, o Juliano, da Câmara Municipal de Belo Horizonte e que está interessado no assunto também. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o competente presidente dessa comissão, o deputado Filipe Thier, cumprimentar o autor do requerimento, o deputado Dalmo, o presidente Paulo, dos sindicatos lotéricos também. Estivemos presentes no gabinete do deputado Anselmo para tentar resolver esse problema sério que atinge diretamente a população. O Robson, lá da loteria, tio Patinhas, lá da Vila Pinho. Também o Dário, lá do Palmeiras, os demais autoridades da mesa. Falar o que um vereador está fazendo aqui em relação à CEMIG. Eu falo que Belo Horizonte também sofre muito com essa decisão. Belo Horizonte existe mais de 190 vilas que têm somente uma loteria para que o pobre possa pagar a sua conta de luz. E eu queria saber, já que a comissão vai lá também, perguntar, será que de 53 centavos para 73 centavos, 20 centavos por conta, vai interferir no caixa da CEMIG que tem um lucro de quase um bilhão por ano? Será que 20 centavos por conta vai interferir diretamente? O deputado foi feliz em relação... O deputado foi feliz em relação a esse governo que está aí que, graças a Deus, o governo está acabando. Graças a um governo mentiroso que atrasou o funcionário público, tem muitas emendas deixadas de ser pagas, tem vários prefeitos que não estão recebendo nem CMS, nem IPVA, que é obrigação, e aí está chegando ao fim. Então, parabenizar essa casa, parabenizar o deputado pela atitude e, quem sabe, esse governo possa dar um resposto positivo não só para os lotéricos, mas para toda a sociedade de Minas Gerais. Já está encerrando porque vocês têm que ir na CEMIG. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse microfone hoje. Boa reunião na CEMIG. Eu vou pedir ao doutor Marques Vinicius que fale aí em cinco minutos o advogado do sindicato e vamos votar os requerimentos, viu, dama? Porque nós somos da bondade e compreensão da ilustre deputada Celise Laviola que ela faz sem a presença dela que nós não temos o quórum para aprovação dos requerimentos. Ela é muito importante em todos os sentidos. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro que sempre foi tão atencioso conosco esse combativo parlamentar que sempre esteve do nosso lado e talvez nós precisamos. Vou tomar 30 segundos daqui que eu acho que tudo que era importante falar já foi falado. Não bastasse a medida ser errada. Eu costumo falar que algumas medidas elas conseguem unir o inútil ao desagradável. Mas essa, além de ela juntar o inútil ao desagradável, ela consegue também ser de uma desonestidade, de uma deslealdade poucas vezes vista. Há dias atrás, como bem destacado pelo Paulo César na sua fala, a Caixa negociava conosco a desistência de um projeto de lei onde haveria um reajuste para toda a categoria. foi negociado que abrisse mão daquele reajuste exatamente para evitar esse tipo de situação. Porque isso foi colocado como argumento para a Caixa que ela não poderia pagar aquele tipo de tarifação considerando os valores que ela recebia nos contratos dela. Então, depois que é feita essa negociação, que cada um de vocês já abriu mão de vinte e poucos centavos, um quarto da remuneração, excederação exatamente para ajustar a isso, estejamos agora surpreendidos com esse impasse. Ou seja, que impasse é esse? Você já colocou esse preço para mim exatamente para não ter essa situação. Então, isso é de uma deslealdade, uma desonestidade, poucas vezes vista. Só não me espanta porque não é a primeira. Infelizmente, tende a não ser a última. E outra coisa também que me faz chamar mais atenção quando a gente pensa nisso vindo no âmbito nacional é o seguinte. Ainda ontem foi aprovada a medida provisória destinando valores dos jogos das loterias para a segurança pública, aumentando a participação disso. Quer dizer, se você está colocando que produto de loteria vai ser utilizado para a segurança pública, que é um tema que preocupa o país todo, então você deveria tomar a medida no sentido de assegurar o maior número de pessoas dentro das casas lotéricas. Vamos vender mais produto lotérico. Não, eu faço uma coisa que esvazia a casa lotérica. Eu pego o sujeito que vai lá para pagar uma conta e falo assim, não, não venha para cá, não, porque ele podia estar pagando a conta, faz uma operação, faz um jogo, afinal de contas é uma casa lotérica, esse dinheiro ainda vai ter uma aplicação numa finalidade que todo mundo entende como essencial, mas não, toma medida para esvaziar. E a gente fica aí nessa situação, nesse impasse entre caixa e CEMIC, quer dizer, na briga entre o oceano e o rochedo, quem se perde é o caranguejo, que não tem nada a ver com a história, numa hora é o povo, outra hora é o lotérico. Então, vocês estão de parabéns, o caminho é pressionar mesmo, é cobrar, é nessa casa popular onde as demandas são colocadas, os motivos são colocados, essa visibilidade, essa possibilidade de estar falando, para que as pessoas possam assistir, saber que isso está acontecendo, e isso é essencial, porque é só com conhecimento que as coisas não vão mudar. Parabéns para todos, boa luta. Eu quero agradecer ao sindicalista, mas a caixa tem alguma coisa, alguma culpa no cartório disso aí, não vamos só crucificar a CEMIC, não, se põe uma cruz à direita, outra à esquerda e põe os dois, eu conheço a caixa, falei para vocês, só de chegar lá eu já conheço, entendeu? Afinal, foi 18 mil casas em apartamento, em quatro anos, quase os cabelos caíram muito, está tudo pintado hoje, grande parte disso é culpa da Caixa que não é federal, entendeu? Vocês não acreditam o que é soltar a alba para todo lado e ter que pôr a caixa na cacunda e carregar as nas costas. Então, isso deixa o sujeito até corcunda. Então, na verdade, eu imagino o que vocês lidam com a caixa todos os dias, como é que é difícil. A caixa é importantíssima para o Brasil, é uma instituição que o país não vive sem ela, mas ela precisa melhorar muito a sua organização, o seu funcionamento, a sua produtividade, a sua eficiência, a sua informática, o seu gerenciamento, tudo para poder melhor ainda atender o nosso povo brasileiro, que precisa tanto de uma instituição e que tem esse filho que eu falei, bastardo, que é o Zlotério, que não assuma como filho legítimo e fica sempre olhando de lado e dificultando as coisas, desde que eu me entendo por gente como político. Eu vou votar os requerimentos aqui e vou passar, não, não, vou votar os requerimentos agora, depois eu passo a palavra às pessoas, porque se nós perdermos o cor, não tem requerimento, não tem TV, não tem ida lá na, vamos votar os requerimentos, aí eu vou voltar a palavra até o horário que nós vim para a reunião. Cadê os requerimentos aqui para nós votarmos? Um requerimento importante aqui, todos os vereadores, assinados aqui, todos assinados, vereador Dalmo, vereador Elis Marprado, vereador Felipe Tchê, vereador Seriz, esse aqui. Deputado, deputado, essa cabeça hoje aqui está ruim, mas não é, você sabe o que é? É que hoje eu tive que sair de Uberlândia quatro horas da manhã, então não dormi que eu dormi, ontem era dia dos namorados, eu tive que fazer uma média lá em casa, aí fui dormir tarde, aí cordei, quer dizer, dormi três horas e vim embora para cá e estou aqui até agora e vou chegar lá uma hora da manhã de novo em Uberlândia. Eu vim exatamente para essa audiência e aí o Dalmo sabe disso, ele e o Elis Mar estavam empenhados nisso, mas foi um dia muito difícil com muitos compromissos de trabalho, compromisso político aí e nós não podíamos deixar um assunto tão importante não ter essa audiência aqui hoje. Aí a gente está com a cabeça meio dando uma falha. Excelentíssimo, sem dormir, eu praticamente fico meio confuso, realmente. É difícil, mas é os ossos do ofício, não tem como chegar aqui, são 600 quilômetros de lá, aqui em Uberlândia, é complicado, mas não faltamos ou se vestir jeito nenhum. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, do contribuinte. Os deputados que subscrevem e requer a vocês nos termos regimentais, visita a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a Caixa Econômica Federal, CEF, regional no município de Belo Horizonte, para, juntamente com os representantes dos lotéricos do Estado, debate a rescisão do contrato de prestação de serviço firmado envolvendo CEMIG, Caixa Econômica Federal e casos lotéricos, para o recebimento de contas de energia. Assino o deputado Felipe Tchê, o deputado Elismar Prado, o deputado Daum, o deputado Bechir, o deputado Celis Laviola, o deputado Ione e demais deputados que estão presentes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovar, por unanimidade o referido e o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Consumidor e do Contribuinte, os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais visita dessa comissão em caráter... Ué, mas essa aqui é o mesmo, não é? É, está certo. Essa é em Brasília. Visita dessa comissão em caráter de urgência de providência da Caixa Federal, CEF, e da Companhia Energia de Minas Gerais CEMIG, a fim de debater o iminente fim da relação contratual que possibilita que as casas lotéricas realizem o recebimento de contas de energia. O fim da referida relação contratual será grande impacto em relação a toda a população mineira. A comissão em questão será composta por cinco deputados entregantes dessa comissão e por dois representantes das casas lotéricas. Nós podemos levar até três representantes a surgir, nesse momento, lá na CEMIG, no mínimo, para poder conversar e os demais aguardarem para nós podermos ter de ser todo mundo para nós fazermos o procedimento. Alguma discordância? Está certo. Nós vamos decidir, assim, agora mesmo. O requerimento referido está em discussão. Os senhores deputados que concordam permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Mais um requerimento que se encontra aqui. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, os deputados que subscrevem requer a vocês termos regimentais sejam encaminhadas manifestações de repúdio ao eminente fim da relação contratual que possibilita que as casas lotéricas realizem o recebimento de contas de energia. Referida a relação contratual envolve a Caixa Pro Federal, o CERF, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e as casas lotéricas e sua rescisão será grande impacto sobre os consumidores mineiros. Citadas manifestações, se requer, sejam encaminhadas ao governador do Estado, ao presidente da CEMIG, ao presidente da Caixa Conselho Federal e à Câmara dos Deputados Federais do Brasil. O referido requerimento está em discussão. Os senhores deputados que concordam com o referido requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Agora nós podemos voltar todos os requerimentos aprovados. Podemos aprovar mais cinco minutos porque a senhorita deseja fazer uso da palavra. E qual o seu nome? Boa tarde, Janaína. Eu sou de Betim. Pode fazer o uso. Eu queria só pedir aos senhores deputados que, quando estiverem na CEMIG hoje, solicitarem a eles a retirada desse anúncio difamatório que as lotéricas não estão recebendo por nossa vontade e sim demonstrar que seja demonstrada à população que a falta do recebimento será por uma quebra de contrato deles e da Caixa. não colocando a culpa nos lotérios. Porque eu acho que eles continuarem perpetuando com esse comunicado continua defamando a classe lotérica. Nós vamos, inclusive, levar essa reivindicação com os representantes de vocês para podermos pedir essa retirada porque parece que vocês não querem prestar um serviço que vocês estão preparados, aptos e que, inclusive, abriram mão do aumento. A boca grande aí é Caixa e Semig. Como se diz o nosso poeta advogado, entre o Rochedo e o Oceano, o caranguejo vai levando a hora de cá, a hora de lá, e o caranguejo é o povo e os lotéricos. Então, na verdade, isso está claro aí e nós sabemos disso. Então, por isso que não apareceu nenhum dos dois aqui. Quem tem culpa no cartório normalmente não comparece a essa comissão. experiência agora de um ano e pouco a presidência dela, toda vez o que tem culpa no cartório manda uma cartinha com desculpa e a Semig sempre é mestre nisso. Vamos ver se agora lá eles vão conversar com vocês e com o povo de Minas Gerais que são os deputados, não sou eu, o povo de Minas Gerais e a Serisa, a Viola, o Elismaria, o Dalmo, que representam vocês, afinal, o que existe nessa casa, gasta dinheiro, faz tudo, para poder resolver um problema que atinge 4 milhões de pessoas. Não é 4 mil, nem é 4 milhões de pessoas, em suas vidas. A registrar a presença do prefeito Magera, de ver se as Laubraus aqui, seja bem-vindo. Eu acho que nós podemos encerrar a discussão para irmos lá para a Caixa Econômica, para a Semig, as Centrais Elétricas de Minas Gerais, a companhia, agradecendo a presença de todos os senhores lotéricos, essa comissão cumpriu a sua finalidade, agradecendo a presença dos deputados até aqui agora, Alismar, ou esse guerreiro incansável que é o Dalmo, que está muito preocupado com essa situação, a Celise da Viola, todos os deputados que aqui passaram e estiveram aqui. Mais uma vez, registro a impossibilidade de comparecimento por assuntos do Tribunal de Contas do deputado Luiz Humberto Carneiro, que também não se fez presente, por esse motivo, justificou e disse que está integralmente com os senhores. as notas tapigráficas também que sejam encaminhadas aos responsáveis Caixa, CEMIG, sindicatos, que seja para dizer o que foi discutido aqui, porque pelo menos alguém talvez vá ler lá o que foi falado aqui para que saibam o que nós decidimos e estamos cobrando dos órgãos competentes. Acredito que a reunião cumpriu a finalidade devida, nada mais havendo em pauta, encerro a presente sessão, convoco os senhores deputados para a próxima reunião da comissão e convido a todos a irmos à CEMIG. Obrigado.